E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tati KDS Estamos com mais um videozinho de Dark Souls 2 Hoje eu estou aqui no Vale da Colheita, o Harvest Valem, como preferirem, com Muiuinha Para mostrar para vocês um dos melhores bugs de todos os tempos É o caminho secreto do Vale da Colheita, como se fosse uma área secreta E é possível que tenha mais coisas aí para descobrir, hein? Eu vou mostrar para vocês apenas a parte que eu tive acesso Como que eu descobri isso? Estava passando por aqui novamente, tentando ser invadido pelo Guerreiro Esquecido Para completar o set dele com as armas Inclusive eu já peguei as armas dele, né? A espada e a foice Em outro vídeo eu vou mostrar como é que funcionam as armas dele, como é que são Estatísticas e tudo mais Mas hoje eu vou mostrar o caminho secreto Caminho secreto, semi-secreto, segredo mais secreto da Copa de 2014 Vamos matando esses pessoalzinhos aqui, para eles não me atrapalharem E percebam aqui, ó Foi aqui que eu encontrei uma mensagenzinha E ela mostrava que dava para vir para cá Oba, oba, não deu certo a primeira tentativa Espera aí que vai dar certo, vocês vão ver Tem que vir um pouquinho rápido Quando ele encaixa, ele encaixa Ali naquela pedrinha, não é sempre que é de primeira que dá para entrar Vamos ver, né? Já fiz vários testes Consegui entrar É um milagre Olha aí, entrei, entrei Se eu vier logo aqui para cima Eu vou cair num vazio infinito e não há mais como voltar Vou virar um espírito branco Maluco Aí reparem Na perfeição das rochas Vou entrando, entrando nas rochas Entrando nas rochas, de outro lado Puxei a alavanca Agora faz algum sentido Aqueles outros ali que ficam batendo nas rochas Estão tentando entrar nas rochas Ou se comunicar com os amiguinhos deles Que se perderam aqui Para cá Creio que também morrerei Espera aí, vou um pouquinho mais para trás Mostrar um todo Aonde que dá para ter visão Olha de onde que dá para ter visão aí Onde tem aqueles dois Gigantões Na piscina de Poison Ali O Windmill Lá É onde a mulher fica atacando Bolinha de fogo E o Gordelinha Olha o Gordelinha ali Dá para matar todo mundo aqui Se você quiser Eita, que maravilha E lá o fundo Onde fica um dos ladrõezinhos Que vem encher o saco Já dá para atacar daqui também Só não sei se dá para chegar lá Onde ele está pendurado Será que dá para chegar? Uma boa dúvida Uma boa dúvida Tomara que dê Vamos ver a primeira vez que eu estou tentando Oba Vamos vindo por dentro Que absurdo Olha que absurdo Vamos vindo, vamos vindo Estou chegando Ih, caí Pronto Virei o fantasminha Bem louco Bem louco Então esse vídeo era rapidinho Só isso que eu tinha para mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado Desse glitch bug do milênio E é nóis Se gostou Join a favorito Comentário bonito E se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E nem bora Falou E tchau Dá para explorar mais lá Vocês façam os testes aí Acho que é só no novo Dark Souls 2 Dá para fazer isso Abraço, tchau